Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Civil aqui do município de Cacoal deram cumprimento ao mandado de prisão e de busca em uma residência na rua Raul Pompeia, no bairro Vista Alegre. Segundo consta na ocorrência, o mandado de prisão era em desfavor de Nerivaldo Santo Silva, de 45 anos, inclusive tem mais de 67 anos de condenação por diversos crimes, dentre eles, tráfico de drogas, homicídio e roubo à mão armada no município de Paraná. As informações que a nossa equipe colheu aqui na delegacia é de que ele teria chegado aqui no município de Cacoal há cerca de três dias e devido a isso, os policiais conseguiram a localização dele e realizaram esse mandado de busca na residência dele. Importante ressaltar que nenhuma arma foi localizada e nenhum objeto ilícito foi localizado na residência. A população participou dessa situação até porque como forma de testemunha do trabalho policial realizado. Os policiais chegaram na residência por volta das seis horas, pediram autorização da esposa de Nerivaldo para realizarem a busca no interior da residência. Ao realizarem essa busca, foi localizado Nerivaldo. Devido a isso, ele foi trazido à delegacia de polícia civil, onde foi entregue ao delegado de plantão, onde prestou esclarecimentos sobre todos esses crimes e o porquê estaria foragido e posteriormente já foi entregue aqui no presídio local. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da CIC TV.